Esse bolinho maravilha é perfeito para o seu café da tarde, fica super sequinho e delicioso. Em um recipiente, adicione 350 gramas de polvilho doce, 100 gramas de açúcar, 50 gramas de queijo ralado, uma colher de sopa de fermento em pó e 3 ovos. Com as mãos, misture tudo muito bem. Depois adicione mais um ovo e misture até chegar nessa consistência. Agora modele apertando bem e fazendo bolinhas, dessa forma. Depois frite os bolinhos em óleo quente até dourar. E assim ficou pronto. Em um recipiente, adicione meia xícara de açúcar, canela em pó a gosto e misture. Depois finalize passando os bolinhos nessa mistura. E se você gosta de receitas fáceis, deixe aqui nos comentários, eu amo receita fácil. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!